Gente, Morumbi lotado para ver esporte, olha a visão, esporte São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Dronka, Dronka. Dronka. Vai, 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 vai. Gol. Ronaldo, o fenômeno. Ronaldo, o fenômeno. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu tô sempre com o tropeço do Santos. Eu nem esquentei a minha garganta ainda. Ganso. Vamos lá. Segundo gol, segundo gol, segundo gol na cena. 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 Nossa, mãe do céu, está saindo um gol atrás do outro. Bom, então, cara, aquela foi fácil demais. Não dava para perder mesmo, não. O jogador teve tranquilidade para atirar do goleiro. Gol de oportunidade. Falta de queijos. Falta de queijos. Falta de queijos. Bicho, o gol está aberto. O gol está aberto. O gol está aberto. O gol está aberto. Eu não amendei a dificuldade ainda, porque o Santos está na minha cola. Mas eu estou querendo aumentar a dificuldade. Mas no Libertadores eu já amendei. Perdi porque o Juiz Marquinhos ganhou de mão marcada. Três a zero. O Valor está esperando ele para dar um bote. Mas está saindo na troca. Mas tem que meter pressa. Porque senão vai acabar o jogo. Nem tocou na bola, Juiz. Estava impedido, eu sei. Mas nem tocou na bola. Nem tocou na bola. Errou o Juiz. Errou. Errou. Errou fiosamente. Errou fiosamente. Errou fiosamente. Errou fiosamente. Errou fiosamente. Esse cara é encosto. Ele não solta a bola de jeito nenhum. Olha que boa oportunidade para você fazer um cruzamento daí. Ah, pita o árbitro. Justinho que apitar numa hora dessa, né? O Juizinho quer apitar numa hora dessa, né? Uri. João. Otrio. Muito bom. Vai, 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 cara, vai, cara Meu Deus do segundo que o cara perde o gol Não foi eu não, gente Foi o cara Como é que o cara perde o gol desse, meu Deus do céu Parece que constitui a defesa perfeita do título do segundo gol E ninguém apareceu para receber o esporte do Recife A bola está queimando no pé dos caras Fez o passe por entre os zagueiros Quase o rasterinho Beleza A defesa veio certo Estava bem postada E acabou com a graça da rapaziada Está certo, está certo Estou no chão, dificulta a defesa Aê, bro Agora sim Vamos fechar o cadrão Mais um Vacilei Um centímetro à frente Mas a decisão é do Bandeirinha E é sempre muito difícil acertar O time vai colocar um novo jogador em campo Só quero ver E o cara correr Você está descansado E não tem desculpa nenhuma Vamos lá Quem discípula os jogos São jogadores lá dentro Eles que perdem, empatam e ganham Mas às vezes os treinadores também não colaboram Demorou muito para mexer Bola com Allan Kardec Droga, droga, droga Pênus Mano Acabou 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 Santos Nem Flamengo Não podem ter vencido Eu já quero aumentar a dificuldade do jogo Flamengo empatou Ótimo Santos Perder Vou aumentar a dificuldade Vou aumentar a dificuldade Santos perdeu Flamengo empatou Bom Bom Gente, obrigado por assistir Deixe comentário Like Sininho Um abraço aos cavaleiros Um beijo às damas Fiquem com Deus E até o próximo jogo